Toma, 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 Dezoitense sem perdão, é uma chanaz gostosa Se ela cair pra treinta e doze horas Sem parar que eu vou tacar, botar Deita, deita na quadrinha Eu vou tacar, botar Toma, toma, toma 180 Eu vou tacar, botar Deita, deita na quadrinha Eu vou tacar, botar Toma, 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 toma Toma, toma, pirocada na buceta igual Martelo Toma, 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 pirocada na buceta igual Martelo Menor do 12 tá na voz, eu não nasci pra ter roupa Bate com a pica na cara dela Bate com a pica na cara dela Bate com a pica na cara dela Se ela cair pra treta é doze horas sem parte Bate com a pica na cara dela Eu vou tacar, botar Bate com a pica na cara dela Eu vou tacar, botar Toma, toma pirocada na buceta igual Martão Toma, toma pirocada na buceta igual Martão Toma, toma pirocada na buceta igual Martão Eu vou tacar, botar Toma, 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 toma Elas que é o site Marconex Marcon, 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 Marcon Deu Marconex, caralho Isso que só lança as puras Deu Marconex, caralho É na funk do momento Bota, bota pra bombar